Milhares de torcedores acompanharam no Rio de Janeiro a final do Mundial de Futebol. Além do Maracanã, a praia de Copacabana foi o palco escolhido por cariocas e turistas para festejar o fim da Copa. 64 anos depois, o Maracanã voltou a receber uma final da Copa do Mundo. Torcedores de diversos países coloriram em torno do estádio antes da partida. Os mais animados, argentinos e alemães, é claro. É a nossa primeira vez no Rio. A Copa do Mundo é uma grande celebração. O povo do Brasil é lindo. Para um evento de tamanha proporção, segurança triplicada. Barreiras foram montadas em todas as vias de acesso ao estádio. Só torcedores com ingresso eram permitidos chegar ao local da partida. E por falar em ingressos... Em espanhol ou inglês, compra-se ingressos era a frase mais ouvida antes do jogo na região do Maracanã. Quantos estão dispostos a pagar por um ingresso? Cinco mil dólares, quatro mil dólares lo pagamos. Queremos ver a Argentina campeona. A maioria dos torcedores sem ingresso resolveu acompanhar a partida aqui em Copacabana, na zona sul da capital fluminense. A praia mais famosa da cidade se transformou em uma extensão do Maracanã. Com a nossa seleção fora, restou aos brasileiros participarem de penetras na festa. Eu sou alemã desde criança, porque a Argentina não dá pra ganhar não. No quintal de casa a Argentina vai ganhar. A Alemanha é o melhor time, tá merecendo ganhar, né? Óbvio. Há quatro anos atrás eu comecei a torcer pela Argentina e esse ano também. Eu torci pela final Argentina e Brasil, mas não deu. O nervosismo, que já era grande, aumentou com a prorrogação. Este aí quase não conseguia se controlar. Dedos entrelaçados, unhas na boca. O alívio só veio para os alemães e com a festa de um lado, decepção de outro. O seu sentimento? Felicidade porque chegamos à final, só isso. O apito final veio acompanhado de confusão e corre, corre. Argentinos inconformados com o vice-campeonato entraram em conflito com brasileiros, que comemoravam o título com os alemães. A polícia precisou intervir. Com os ânimos controlados, restou a alegria dos alemães, que vão reinar durante quatro anos como a melhor seleção de futebol do planeta. Eu falei que dessa vez a Alemanha vai ganhar o título. Eu falei, deixou nisso. Os brasileiros ficaram bravos comigo. E ganhamos isso. Uh! Calma! A Alemanha! A Alemanha! A Alemanha! Obrigado.